Música A Convenção Temporária e Assuntos de Levante, Cemitério Municipal, instituída mediante resolução nº 2 de 2013, publicada no Jornal Oficial do município de Tau, em atendimento às disposições regimentais, vem respeitosamente neste ato apresentar seu parecer final para dar cabo seus trabalhos. Cumpre o informático pronto que práticas ilegais imensivas ao patrimônio público foram confirmadas e detectadas pela comissão, conforme se demonstrará no presente relatório. Passa-se a uma exposição dos fatos em ordem cronológica, com o objetivo de demonstrar como as coisas foram se desenhando para nós de uma maneira muito natural. Então, item 1, disposição dos fatos. O nascedor dessa comissão se justificou essencialmente na denúncia apresentada à Câmara Municipal pelo advogado, doutor Eduardo Antunes Barcelos, em 17 de abril deste ano. Aqui eu faço pressão os anexos, tá? Os documentos estão todos em anexos. Nascedores da comissão, os... Tá certo, perfeito. Na ocasião, o município requeria providências dessa casa ante as suspeitas de ilícitos ocorridos no cemitério da cidade. Os ilícitos a serem apurados seriam... Venda ilegal de túmulos com apropriação indevida dos valores da transação, violação de túmulo, dentre outros. O ex-funcionário da Prefeitura Municipal de Cataguase, Sr. Valdecir Machado Taveira, também procurou a comissão com objetivo similar ao do advogado Eduardo. Podia apurar determinados fatos ocorrentes no cemitério São José. Segue anexo também no pedido do Valdecir. Tão logo recebeu as referidas denúncias, denúncias dessa casa de leis, reunindo seus trabalhos, inaugurando a presente comissão, que contou com os seguintes membros, vereadores João Manoelino da Silbolina, vereador Geraldo Magelo Mazini e eu, Maurício Eduardo Rufino. O primeiro ato dessa comissão foi receber do presidente da Câmara cópias de diversos documentos referentes ao caso. Documento este já comentado, conforme já é comentado, encaminhado por o Eduardo do Valdecir. Em segundo momento, nós, membros dessa comissão, nos reunimos na Câmara para discutir a dinâmica de trabalho, listar e planejar as atividades a serem realizadas. Essa primeira reunião ocorreu no dia 26 de abril e sua área segue anexo. Na ocasião, decidimos dar prioridade aos fatos mais recentes que nos aparecessem, com o intuito de não deixar possíveis indícios ou provas se esvaírem com o tempo e com a prescrição. Decidimos também estudar tudo o que pudéssemos sobre cemitérios e seus procedimentos. Nesse sentido, resolvemos por convidar o servidor público municipal com um grande conhecimento prático no assunto, para nos orientar e nos ensinar tudo sobre cemitérios e os procedimentos de cada guarda. Mas antes de narrar como é que foi o primeiro episódio de ouvir essas pessoas, cumpre descrever, mesmo de forma breve, quais foram os métodos adotados para realizarmos tal tarefa. A. Em se tratando de uma comissão de assuntos relevantes, optamos por convidar as pessoas que tinham os interesses de estudar. A gente abriria uma comissão especial de inquérito, caso as coisas não transcorressem como a gente queria e como a gente aponejava. Mas graças a Deus tudo transcorreu muito bem e todos os convidados falaram que a gente precisava ouvir. B. Uma vez aceito o convite, o cidadão comparecia à Câmara Municipal, colocando-se à disposição da comissão para prestar informações. C. Os membros da comissão conduziam coletivamente as oitivas, entre aspas, sendo oportunizado a todos para fazer perguntas. D. O funcionário da casa, Leonardo, que tem curva, também foi praticamente o membro da comissão. Acompanhou pessoalmente todas as etapas do trabalho de todos os depoimentos que nos foram prestados. Obrigado, Leonardo. E. Depois de reduzidos à termo, os depoimentos eram livros na presença de todos e sujeitados a eventuais alterações, caso os declarantes assim dizessem. Depois eram imprensos e assinados, ou seja, todo mundo falou o que quis e se se arrependeu de alguma coisa que falou ou deixou de falar, teve uma oportunidade de corrigir. Cumpre relatar ainda, que de forma antecipada, que o denunciante, o doutor Eduardo Barcelos, também acompanhou de perto os trabalhos da comissão. Em determinados momentos, lhe foi dada a oportunidade de interagir com os convidados e de fazer perguntas. A participação do doutor Eduardo foi fundamental para o bom andamento dos trabalhos. Com a finalidade de garantir e dar legitimidade a sua presença em nossas reuniões, pedimos a autorização do presidente da Câmara Municipal para que o Alvide plantuasse junto à comissão dos termos do artigo 54 do nosso regimento interno. Autorização do Fernando Taquinha Neves. Então nós vamos começar com os depoimentos. Primeiro, o pessoal que nós ouvimos foi o Marciano, funcionário público. Conforme já foi citado, resolvemos para ouvir primeiro o servidor público municipal Marciano Silva de Oliveira, com a finalidade de obter informações sobre todos os procedimentos da administração público municipal para sepultar pessoas do cemitério São José. Com o depoimento Marciano, aprendemos que quando a pessoa vem à óbito, o procedimento para o funeral se inicia com a emissão de um documento do hospital que deverá ser levado ao coordenador do cemitério municipal. Este, por sua vez, deverá verificar se o referente ou se a família do referente já é proprietária de um rumo. Se a resposta for negativa, se a família não for proprietária de um rumo, deverá ser expedido um requerimento de alvará de perpetuidade familiar, bem como os boletos para a compra do túmulo. Mas caso a família já possua um túmulo, e este ainda não esteja completamente ocupado, entre aspas, poderá sepultar seu parente em este rumo. Marciano se informou que o valor de um túmulo novo no município é de cerca de R$ 1.581,00. Poder esse valor ser parcelado e até cinco vezes até da prefeitura. E que para os casos nos quais as famílias já têm a túmulo, a prefeitura cobra apenas uma taxa de R$ 40,00. Somente quando os pagamentos são comprovados é que a administração municipal admite, ó, emite, desculpa, o avalado definitivo. O depoente explicou que os túmulos do São José comportam no máximo três gavetas, sendo o usual com o tumor gaveta, e que os restos mortais já sepultados só poderão ser novamente manuseados, administrativamente falando, com consentimentos familiares, respeitado o período de quatro anos para a suposta decomposição total do corpo. Importante destacar que todas essas regras utilizadas no cinteiro são pautadas em costumes. Não haver um norma municipal que regulamente tais procedimentos. Por isso que nós vamos apresentar um projeto de lei, senhor presidente. E a gente até pede que os vereadores façam emendas substitutivas para colaborar com o assunto tal certo ou complexo, que é tentar normatizar o cinteiro municipal, as práticas do cinteiro municipal. Só para esclarecer, gente, não existe lei que regulamente o cimitério São José. E a gente ficou tanto quanto assustado quando descobriu isso. No mais, Marciano disse que não tinha conhecimento dos ilícitos praticados no cimitério. Já tinha ouvido falar de algumas coisas a respeito disso, mas nada confirmado. A única coisa que Marciano havia tomado conhecimento é pelo caso da menor, a CD, vou usar a redução do nome, filha do senhor Elio Baião, cujo túmulo número 3854 havia sido supostamente violado. Seu depoimento se deu a morrer no dia tal. Chegue a nem sua ata assinado pelo próprio Marciano. Depoimento do doutor Eduardo Barcelos. Doutor Eduardo Antunes Barcelos foi ouvido na manhã do dia 9 de maio. Em seu depoimento, disse que tomou conhecimento dos supostos ilícitos, pois fora contratado para atuar em uma causa em que houve violação de túmulo da família e seu cliente, conforme já comentava o relatório. De novidade, nos contou que, assim que fora constituído para representar os interesses da referida família, procurou o secretário de serviço urbano, o senhor Nicolau Cierro, para que o mesmo tomasse providências e ajudassem a resolver o caso em comento da menor. Mas, quando interpelado, o secretário respondeu com os seguintes dizeres, não quero nem saber. O depoente, doutor Eduardo, descreveu também vários outros episódios que evidenciam desprecuário e desinteresse do poder executivo para lidar e administrar o cipeteiro São José. um deles, inclusive, envolvendo o ex-coordenador do cipeteiro municipal, o senhor Edmar Villela, que havia feito um recibo de próprio punho da tarde de fevereiro de 2007, no qual costou o recebimento de R$ 1.050,00, na compra do tomo no meu total. Informou ainda, através de fotos, documentos em geral, uma gravação de programa de rádio, que vários indícios apontavam o senhor Valdeci Machado Taveira, ex-coordenador do cipeteiro, como pessoa envolvida nos ilícitos ocorridos, que os funcionários da fiscalização tributária da Prefeitura, senhores Cid, e se vão, teriam provas para elucidar as hipóteses. O denunciante apresentou à comissão um documento de grande importância que foi auxiliar no esclarecimento de algumas questões, entre eles, os autos do processo de execução fiscal, movido pela Prefeitura Municipal de Cataguase, em desfavor de Valdeci Machado Taveira, uma cópia da peça inicial de medida cautelar, na qual o depoente requeriu a exumação dos restos mortais da menor ACB, uma lista de registros que apontam duplicidade de túmulos dentro de outros documentos, tudo em alegros. A partir do Eduardo, a gente resolveu por ouvir o senhor Edmar Vilheira. O senhor Edmar Vilheira foi ouvido amanhã no dia tal, informou-nos que trabalhou no cemitério de São José no cargo de coordenador nos períodos de 1 do 1 de 2005 a 30 do 12 de 2008, 1 do 7 de 2010 a 14 de 2011 e outros. Diz que ouviu falar das irregularidades que estavam sendo apuradas pela comissão através dos veículos de comunicação à cidade. Declarou perconhecimento de venda dupla de túmulos e que em razão disso algumas placas de identificação dos jazigos teriam-se trocadas, mas que nada disso teria ocorrido no período em que coordenou o cemitério. Declarou também que o senhor Valdeci Taveira visitava frequentemente o cemitério durante os períodos mais recentes em que ocupou o cargo de coordenador e que em determinado momento o senhor Valdeci se referiu a ele, ao senhor Edmar, com os seguintes dizeres. Essa conversa fiada sobre o cemitério pode acabar no cunha neta e que o senhor Valdeci questionava a numeração de túmulos junto a ele, copiava a numeração dos livros sociais e intermediava acabamento de túmulos, entre aspas, com prestadoras do referido serviço. Segundo o senhor Edmar Villela, o senhor Valdeci tinha como assessor direto o funcionário Carlos Silveira da Silva. Cabe aqui uma digressão. Quando o senhor Valdeci proferiu os termos supramencionados, estarei fazendo menção à movimentação da legislatura anterior a esta, que cogitou a hipótese de instaurar uma C.E.I. para curar os ilícitos supostamente ocorreram no cemitério da escola. Mas, como já se sabe, a legislatura anterior não chegou a consolidar o projeto. Quando indagado sobre o recibo manuscrito trazido à comissão pelo doutor Eduardo, o senhor Edmar disse que recebeu a referida quantia, mas que havia depositado dinheiro. Finalizando sua participação, o senhor Edmar nos contou o reconhecimento de o senhor Valdeci que ele é revendido o túnel número 3980 de propriedade do senhor PSV, mas que a prefeitura mandou um novo túnel para ele como forma de compensação. E formou também o reconhecimento de um orçado no cemitério municipal localizado na rua da Capela número 2167. Aí nós vamos para o depoimento do síndio e do decibal dos funcionários da fiscalização tributária. Eu já sei que são tanto quanto maçante, mas eu preciso continuar para ter a lógica e vocês entenderem como as coisas se desenvolvem. O depoimento dos dois se deu dia 16 de maio. Sidney Necival trabalha no setor de fiscalização tributária da prefeitura. Há alguns anos instauraram novos procedimentos para tentar controlar e disciplinar os atos administrativos no cemitério municipal. Uma das medidas criadas foi o requerimento de alvará de perpetuidade familiar, o nome do documento, que assumiu a função de garantir que qualquer venda de túmulo, qualquer transação financeira envolvendo alvará de túmulo, passaria pela fiscalização tributária. Vale dizer, a instalação deste requerimento foi um marco na verificação das formas dos cemitérios. Depois da instalação dessa nova ferramenta de fiscalização, que disse que passaram instalados nos índios de 2011, ou seja, muito recentemente, eles perceberam que em um determinado momento, esses requerimentos de alvará de perpetuidade pararam de chegar às suas mesas. Fato esse que lhes causou muito esclareamento, uma vez que nesse valdo havia constatado junto ao hospital de Cataguas que muitos óbitos haviam ocorrido naquele período. Informalmente falando, o Lecibal estava aí na Aitema, a funeral, mas a funerais que não tinham alvará de chegar na vida dele. Aí ele pensava, como é que estão sepultando essas pessoas sem que eu autorizei isso? Se é o que a setor tributária autorizou. Então ele começou a investigar a partir desses pergamentos. Apurando tal deficiência, verificaram que os referidos e requerimentos estavam sendo enviados diretamente ao servidor público marciano, responsável pela emissão final dos alvarás sem o crivo pela fiscalização tributária. Disseram à comissão que o fato de os requerimentos não passarem pela fiscalização tributária permitiria que o coordenador do cemiteiro que vendia os jazigos, palavra deles, embolsasse o dinheiro sem que se formasse uma compatibilidade entre o número de óbitos e o número de alvarás que ia ser liberado. Se não passava pela fiscalização tributária não tinha que cruzar os dados. Uma vez constatado esse disfalto no cofre público, o funcionário Cidre enviou o secretário da Fazenda Municipal em exercício, o senhor Fernando Peregrino, ao procurador municipal em exercício da época, o senhor Rúzio, e ao cheque do controle interno, o senhor Amarelo Robson noticiando sobre o que ocorreu. Tudo isso no início de 2012. A única resposta que eles tiveram foi de um funcionário da Procuradoria Municipal, o senhor Rafael Araújo Vieira, que se prontificou a julgar na solução do problema. Os ofícios estão todos reanentes nessas comunicações de 2012. Relataram-nos que todas as autoridades comunicadas e as cidades mencionadas foram omissas antes das denúncias que fizeram, com a exceção tardia do secretário da Fazenda, que posteriormente pediu a apuração dos fatos oficialmente. Lecivaldo nos contou que na época em que estava investigando os ilícitos, já com a anuência do secretário da Fazenda, foi interpelado em sua residência pelo senhor Valdeci Taveira, que pediu informações sobre o processo que seria instaurado contra ele. Na ocasião, Lecivaldo, segundo Lecivaldo, o senhor Valdeci fazia gestos insinuando que estava com uma arma debaixo da camisa e que Lecivaldo se sentia ameaçado ao ponto de entrar no ônibus e parou próximo à sua própria casa para fugir da situação. Os convidados forneciam na comissão diversos documentos que obtiveram na época da investigação, anos de futuro. Dentre esses documentos, cabe ressaltar as declarações assinadas de munícipes que se sentiram lesados curados praticados pelo senhor Valdeci na época em que ele foi cortando o cemitério. Quase todas essas pessoas foram ouvidas pela comissão e seus depoimentos serão relatados aqui oportunamente. Sidney Lecivaldo disseram que todos os avarados regulares e irregulares contaram com a assinatura do secretário da fazenda e do prefeito da época. Disseram também que existem fortes indícios de que houve esvaziamento de tubo para que os espaços fossem revendidos. Relataram que o senhor Valdeci se defendeu das práticas que lhe foram imputadas no processo administrativo dizendo que eram feitas há muito tempo. Chamou-nos a atenção que para comprovar isto é para triplar a fiscalização tributária o senhor Valdeci deixava os requerimentos dos que foram enviados ao setor. Boletos repetidos muitos deles datados de 2004 para 2007 estão aqui em anexo. Alguns exemplares seguem em anexo disseram de chegar a uma montante de 214 mil reais valor supostamente desviado corrigido monetariamente do cofre público com a venda irregular dos públicos através de a curação adivina de um alto de infração. Este valor e dados da dívida ativa foram juntados na ação da execução fiscal movida pelo município em desfavor do senhor Valdeci a partir disso nós resolvemos ouvir o senhor Valdeci na manhã de 17 de maio ouvimos o senhor Valdeci marcar o pavento de pronto nos informou que não se apropriou de nenhum jazido e de nenhum valor indevido enquanto foi coordenador do cemitério São José aí descreve nos períodos que ele foi coordenador explicou que foi exonerado em primeiro momento pois candidatou a deputada estadual em atendimento à legislação eleitoral portanto que foi exonerado em segundo momento pois a prefeitura iria apurar irregularidades ocorrendo no sondeiro municipal isso já em 2012 informou-nos que foram obrigados pelo funcionário Sidney Araújo a assinar recibos para a expedição de Alvaraz que tem dúvida quanto aos boletos apresentados à comissão pelo Sidney segundo Valdeci os boletos poderiam não ser os mesmos dos que apresentou na época em que trabalhava no cemitério declarou não saber explicar por que seu nome aparece tantas vezes relacionado aos problemas apontados e que vinha sendo injustamente incriminado por erros cometidos por outros coordenadores apontou somente o senhor Sebastião Maurício de Paiva como coordenador cometer irregularidades já falecido diante de um recibo porém o próprio exarrado confirma ter recebido a importância de R$ 1.300 pessoalmente mas que repassou para o dono do túmulo peço atenção de vocês aqui tem início a justificativa do declarante sobre o ocorrido ele afirmou que intermediava a venda de túmulos entre particulares isto é fulano tem um túmulo em seu nome depois de muitos anos de se mexer no túmulo fulano resolve vender para Beltrano nessa relação era o senhor Valdeci coordenador do cemitério quem intermediava a negociação disse-nos que não se lembra de quantas intermediações produziu e que fazia isso porque o cemitério já não tinha mais espaço para enterrar ninguém alegou que não recebia nada por essas negociações o ex-coordenador não soube informar a comissão o nome de ninguém que teria lhe procurado para que colocasse a venda no seu túmulo confirmou que foi até a residência de um munícipe para cobrar parcelas de azios que ajudou a vender e que realmente cobrou quando já não era mais funcionando na prefeitura mas que tinha que buscar o dinheiro pois ele devia de uma dessas intermediações sobre esse caso específico conseguiu escutar esse munícipe que se sentiu lesado nós vamos na rádio daqui a pouquinho o declarante disse ter conhecimento de doações desconto e desapropriações de azios trouxe a comissão perdão documentos para comprovar o que disse verificando-se que realmente o então procurador municipal senhor Ruzio Pires concedeu diversos descontos para vendas e sepulturas esses descontos vieram em forma de despachos manuscritos nos requerimentos de alvará de perpetuidade familiar seguem exemplares e anexos segundo o declarante Valdeci os descontos eram concedidos pelo procurador que era concedido pelo procurador não foram abatidos no montante que está sendo cobrado na ação de execução e que os outros valores também cobrados na referidação já foram pagos ao horário narrou-nos ter tomado conhecimento da violação do túmulo 2980 dessa versão dos senhores mais uma vez e que os restos mortais que já estavam que lá estavam foram depositados no gavetão apelido carinhoso dado ao depósito de ossos existentes no cemiteiro municipal diz que os números que estariam no gavetão seriam os perpétuos tais que estão aqui discriminados e que esses túmulos teriam sido violados por diversos motivos inclusive razão de a família não ter pago pelo túmulo o declarante informou a comissão que o gavetão fica situado na rua da necropsia mais ou menos sete túmulos à esquerda a gente localizou de novo e que recentemente o abriu para fazer uma conferência num período em que já não era mais funcionário público em atendimento à família proprietária do jazigo 2980 que havia consertado a dolação está na ata assinada por ele com todos que pediam a legislatura passada uma investigação sobre o assunto mas os vereadores foram convencidos pelo então procurador municipal a não explorarem esse procedimento para finalizar negou que ameaçava qualquer pessoa conversou conosco de forma tranquila e se colocou à disposição para colaborar futuramente segue a anexo dos documentos apresentados pelo nome desse nome aqui nós vamos começar a narrar os depoimentos dos munícipes lesados que a gente conseguiu localizar depoimento da senhora S No dia 6 de junho ouvimos vários munícipes que outrora procuravam o secor da fiscalização tributária da prefeitura para fazer reclamações relativas à compra e venda de jazigos suas declarações à fiscalização tributária seguem em anexo também Neste momento precisamos fazer uma nova digressão A partir dessa data nos acompanhou todos os atos a senhora Cíntia Raquel Garcia Ladeira está aqui presente do controle interno da prefeitura tomou nota de tudo que foi visto daqui por diante e conforme podemos perceber durante os trabalhos cumpriu muito bem a função para a qual foi designada no serviço público trabalhou de forma exemplar enquanto esteve conosco com postura firme e correta A primeira pessoa que ouvimos deste grupo dos que procuraram fiscalizar essa tributária no parcial foi a senhora S Ela nos contou que comprou um tubo diretamente com o senhor Valdeci e que este tubo supostamente pertencia a uma pessoa que morava no estado do Rio de Janeiro que tinha o desejo de vender na ocasião na ocasião a senhora S pagou do senhor Valdeci diretamente mil e trezentos reais restando ainda cem reais para que ela quitasse o valor acordado no entanto quando do falecimento do pai da depoente a mesma procurou o cemitério naturalmente e foi informada que não havia túmulo algum em seu nome ou de sua família ou seja pagou e não levou a senhora S não teve condições de comprovar o narrato pois havia acordado com o senhor Valdeci que a documentação do jazido lhe seria entregue somente quando era realizado o segundo pagamento ou seja os cem reais para o pai seu pai acabou sendo sepultado em outro túmulo adquirindo seu filho vale dizer a situação da senhora S provocou nossas funções em modo de vereadores seu depoimento culminou na solicitação encaminhada já protocolada à Secretaria de Administração Municipal todos os argumentos adentos depoimento do senhor JMT neste caso o depoente nos informou que em meados de junho de 2012 o senhor Valdeci procurou em sua própria residência para oferecer um túmulo no cemitério municipal no valor de 3 mil reais na ocasião o depoente topou comprar o suposto de asilo mas não chegou a pagar nenhuma quantia ao senhor Valdeci no entanto assinou um documento de requerimento de alvará de perpetuidade familiar deixando para o senhor Valdeci preencher seus dados resolveu correlatar no corrente para evitar que o episódio se repetisse e colocasse o patrimônio de alguém em risco os documentos relativos a esse caso saem a menos e é o número tal localizado na quadra 13 a quadra 13 foi a mais famosa de nós virou até um símbolo para a gente declarou não saber se Valdeci lhe vendeu este túmulo como sendo novo ou de outro proprietário em 3 de junho a depoente recebeu em sua casa o senhor Valdeci o mesmo a visitou para cobrar o valor restante referente ao tudo negociado isso para mencionar nessa data no dia 13 de junho o Valdeci já não era o mais funcionário do feitura essa declaração da senhora ele foi dada a fiscalização do tributário em 14 de junho de 2012 e confirmada pela depoente quando ouvindo pela comissão depoimento do senhor JP o senhor depoente informou a comissão que seu pai fora sepultado em março de 98 no túmulo 29 a 80 que a gente já mencionou algumas vezes trouxe na ocasião um documento para comprovar tal fato é mesmo que nos itos de 2003 quando de uma visita a sepultura do seu pai deu falta no referido número da placa e em apuração posterior dos fatos descobriu que os restos mortais de seu pai tinham sido colocados em um saco preto depositados no assado no cintere na ocasião um dos corveiros se prontificou a ajudá-lo mostrou ao depoente o assado o gavetão e os restos mortais de seu pai lá dentro o depoente nos informou que junto de seu pai viu outros 15 sacos pretos do interior do assado disse-nos também que o corveiro que ajudou teria recebido ordem para descartar os votos do seu diretor mas não fez a situação do senhor JP foi resolvida devido ilegalmente pelo ex-troncurador do espalho senhor Russo conforme nosso depoimento anexo na minha concepção pessoal esse aqui é o depoimento mais interessante e mais impressionante depoimento do senhor OM em junho de 2012 o senhor OM procurou fiscalização tributária para fazer o requerimento com a minha anexo neste documento o senhor OM informou ao poder público municipal o seguinte senhor presidente foi enterrado uma pessoa em meu túmulo conforme a varagem de perpetuidade anexo com o nome de N sem autorização ou de meus familiares segundo informações dos funcionários do cemitério quem autorizou o sepultamento foi fulano de tal peço que retire o corpo do túmulo pois o mesmo é para minha família este depoimento foi confirmado pelo depoente durante a reunião com a comissão informou-nos que adquiriu o perpétuo em 82 e que a senhora L foi sepultada no perpétuo sem autorização em 2010 período no qual o senhor Esvaldeci Tavere e Dimarville atuaram como coordenador do secretário municipal na época percebeu que o núcleo do perpétuo havia sido trocado e que o corpo da senhora L acabou sendo sepultado em uma gaveta onde já estavam os restos mortais do cunhado depoente tudo isso tendo a mesma gaveta vale dizer a situação narrada pelo AM nos levou a atuar paralelamente a comissão enquanto Ediz mandou um ofício à secretaria de administração tudo em anexo depoimentos foram obtidos pela comissão por motivos diversificados a comissão não conseguiu ouvir ou encontrar três outros munícipes cujas reclamações feitas no setor de descaleração tributária também nos chamaram a atenção mas obtivemos depoimentos com suas declarações e a cópia dos mesmos segue em anexo uma dessas declarações nos chamou muita atenção nela o declarante dizia que havia comprado o túmulo para seu pai que pagou mil e trezentos reais ao senhor Valdeci Taveira em ambos tem um reciclo em anexo que o senhor Valdeci comprou no declarante a importância de dois mil e quatrocentos reais para fazer acabamento do túmulo que o túmulo no recibo dado pelo Valdeci tem o número 4340 do requerimento que está identificado com 40 e 64 dos ofícios encaminhados pela comissão diante de todos os relatos decidimos para aprofundar algumas informações para começarmos a mandar o que a minha cabeça enviamos dois ofícios ao controle interno para a feitura um pedindo a lista de ex-coordenadores de cemitério nominações e exagerações e outro pedindo a lista dos atuais funcionários do cemitério as respostas foram obtidas e ajudaram muito na confirmação e elucidações falsas as mesmas seriam em anexo enviamos ao hospital de Cataguáres um ofício pedindo a lista de óbitos registrados no município em período determinado que eles tinham registrado para confirmar algumas informações obtidas também fomos prontamente atendidos enviamos ao ofício a terceira promotoria de justiça da comar com o objetivo de setir providências para registro com o aparato pericial do conteúdo do ossário e do seu lacramento por medida judicial o fizemos por considerar que o cirurgião de São José está exposto sujeito a qualquer visita em manuseio de jazigos o que torna o referido depósito de ossos no gavetão considerado por nós uma prova importante para a solução de problemas uma prova frágil de fácil manipulação aí está lá quem quiser visitar sete pulos da esquerda e na sala na avenida da próxima enviamos também ao ofício secretário da fazenda municipal pedindo a informação sobre a conta bancária dos cintérios que nos informou que existe sim uma conta bancária específica para os recursos oriundos da venda dos túmulos conta constante da caixa económica federal aberta no dia 25 de janeiro de 2002 essa conta nunca foi substituída a exumação do túmulo da menor ACB no dia 11 de junho a comissão acompanhou a exumação dos restos portais da menor ACB o procedimento foi feito através de um pedido judicial detiado pelo advogado doutor Eduardo o vereador Magelo acompanhou pessoalmente o procedimento considerando que o caso também estava sendo acompanhado pela comissão considerando também que existem fortes indícios de que houve violação da referência e cultura julgou-se ser prudente que a comissão acompanhasse o procedimento no dia foram colhidas matérias para a realização do exame de ANA com o objetivo de verificar se os restos portais foram manipulados ou até mesmo trocados até o presente momento não temos notícias isto é não temos resposta aqui do tipo do exame aqui a gente vai ter início uma questão mais prática até para achar o final do nosso relatório já caminhando o final visita na comissão do cemitério de São José diante de todos esses relatos diante de muitas suspeitas e versões para as mesmas histórias pensamos que já era tempo de fazer uma visita oficial se que deram no espalho para ver de perto alguns fatos e elementos que nos foram contados a visita se deu no dia 13 de junho fomos nós os 13 membros da comissão acompanhados dos assessores Marisa Abel Vargas Júlio Valentim e Leonardo Pequete acompanhamos também a senhora Sinti Raquel contra o interno de feitura devidamente autorizados pelo prefeito municipal conseguimos adentrar em todas as salas do cemitério tivemos a oportunidade de investigar tudo o que dizemos vai dizer durante toda a visita tivemos acompanhados o armário o atual coordenador do cemitério que se mostrou extremamente prestativo respeitoso interessado em colaborar sabemos que o papel dessa condição não é o de verificar as condições físicas do cemitério mas seria impossível concluir se parecer se descrever o corpo do que vimos porque a condição do cemitério de São José atualmente é absolutamente indigno caber destacar todos a condição na qual os funcionários de lá principalmente os coveiros trabalham é desumano não possuem EPIs máscara luvas bônus etc aliás os poucos EPIs que tem foram comprados por eles mesmos com seu próprio salário condição inacertável para o ser humano e para o ser indocuo a estrutura da sala de necropsia também é inacertável vimos rachaduras infiltrações e mofo na sala como também vimos retaduras manchas de sangue na mesa serinas e etc tudo em foto as ruas de espitêrio em sua parte interna também estão em estado deplorado não se pode afirmar que o cidadão tem segurança para caminhar lá percebemos que não há muita segurança no local sobretudo na parte da noite conforme nos foi colocado por muitos funcionários enfim vimos muitas irregularidades do cúmulo físico e estrutural daremos ciência disso ao poder executivo principal de forma correta e faremos nossa parte para disciplinar todos os atos relacionados ao cemitério oportunamente durante a visita constatamos algo positivo que precisa ser relatado ante a falta de espaço para erguer circunsturas do local os funcionários do cemitério encontraram uma solução respeitosa e inteligente que nós ainda não conhecíamos presta atenção quando falece alguém membro de uma família que já é proprietária de um túmulo usa-se verificar se a gaveta desocupada se existe gaveta desocupada perpétua para o secundamento se tem gaveta é só se apuntar a pessoa para a gaveta desocupada mas se não existe gaveta disponível os funcionários com a autorização da família do falecido separam os restos mortais que estiverem há mais de 4 anos dentro do túmulo colocam esses restos mortais em um recipiente menor pelo que presenciamos uma sacola de plástico espessa com a devida identificação geralmente anúnica e sepultam um recém-desencarnado na mesma gaveta que seu antepassado assim desculpa a expressão mas é como se eles compactassem os restos mortais já decompostos e colocassem no fundo da gaveta para que caiba um caixão e isso produzou muito espaço assim durante muitos anos e eu nunca tinha ouvido falar nisso então prática tem sido a melhor das soluções há tempos quanto ao problema da falta de espaço no São José fotos anexas e tal depoimento do senhor no canal Sérgio Cielo não poderemos concluir nossos trabalhos sem ouvir o atual secretário de serviços urbanos além de termos informações para passar para ele principalmente depois da visita ao cemiteiro consideramos que seria fundamental ouvir sua versão e posicionamento ante aos fatos investigados o secretário nos disse que não tinha oficialmente recebido até então nenhum reclame quanto aos ilícitos a serem aturados no cemitério e que teve conhecimento apenas verbalmente dos problemas disse que em meados de março esteve com o doutor Eduardo no escritório da Secretaria de Serviços Urbanos e que o advogado tinha ido até lá para colher uma assinatura sua que não se lembra exatamente sobre o que conversava mas que tem certeza de que não falar no seu desaparecimento da placa do túmulo da menor da CD nem referente a lista de túmulos com irregularidades apresentadas à comissão pelo advogado nesse ponto nós temos uma contradição séria o seu depoimento doutor Eduardo disse ter apresentado ao secretário de Colau alguns documentos referentes às ilegalidades ocorrentes do senhor José o secretário por sua vez negou que isso tenha acontecido doutor Eduardo também nos narrou que quando apresentou os indícios de legalidade do secretário o mesmo teve respondido o que é mesmo a lei a comissão o secretário negou ter dito isso mas também não confirmou nada apenas disse que não se lembra do que conversava ele e o doutor Eduardo muito honestamente sem fazer julgamento que não nos compensa chamou-nos a atenção o fato de que o secretário desconheceram suspeitos de ilícitos perpetrados do secretário como também chamou a atenção ele não sabeu quantos funcionários do secretário não sabia sobre a existência de um assado e de deixar com que funcionários trabalhem em condições indignas sem equipamento de segurança o depoimento se encerrou com o senhor Nicolau colocou na disposição da comissão para colaborar quando precisasse aqui o penúltimo depoimento agora está acabando depoimento do senhor Ruzio decidimos ouvir o ex-procurador municipal por duas razões primeiramente porque ele foi citado várias vezes por um dos depoimentos e segundo plano porque reconhecemos que o mesmo também detém variosas informações sobre os assuntos investigados doutor Ruzio trabalhou com o procurador durante o período de janeiro de 2009 a dezembro de 2012 tomou conhecimento dos ilícitos ocorrentes no cemitério a partir das apurações de funcionários sítio que havia notado aquela estranha não-povimentação na conta do cemitério durante os levantamentos descobriu que a quantia superior a 70 mil reais não havia sido depositada no erário e que o ex-procurador do cemitério o senhor Valdeci se varia de boletos antigos já equipados para prestar contas da fiscalização que o lutário municipal informou-nos que logo depois da apuração administrativa o referente funcionário foi exonerado em 2012 contou-nos que o senhor Valdeci vendeu túmulos que não eram novos que o mesmo verificava nos livros do cemitério municipal quais jazigos não eram movimentados a tempos para esvaziá-los segundo o senhor Rússio o ex-coordenador retirava os restos mortais desse túmulo para revendê-los e que o fez por conta própria sem autorização ou consentimento de ninguém da administração disse-nos que não pode afirmar com certeza se o Valdeci se apossou dos 215 mil reais que estão sendo cobrados no processo da execução fiscal mas que tem certeza de que o ex-funcionário vendia túmulos ilegalmente para se apossar do dinheiro que tudo que descobriu a respeito do assunto foi encaminhado ao Ministério Público afirmou não ter havido processo administrativo do senhor Valdeci mas não somente o processo tributário no qual vai dizer o ex-funcionário pediu adiamento do prazo para sua defesa confirmou a comissão que deu desconto sim por conta própria do valor de alguns túmulos mas que procedeu desta forma amparado por legislação municipal e por um decreto exarado pelo então prefeito municipal que otorrou poderes para tanto o decreto agredente o senhor Rússio nos alertou que com o passar do tempo mais situações de flagrantes irregularidades ele não apareceu e que isso ainda não aconteceu porque algumas famílias ainda não precisavam sepultar ninguém desde o ocorrido ele quis dizer que nós estamos sujeitos a sepultar o familiar e achar uma surpresinha lá dentro no túmulo o último depoimento foi a segunda visita do Valdeci à comissão na manhã do dia 18 de julho recente o senhor Valdeci voltou à cama dizendo que gostaria de prestar mais informações à comissão na ocasião não houve tempo largo para reunir todos os membros para ouvir uma gelujão que estava na cama lá que chegou o depoimento espontâneo foi colhido portanto em meu gabinete lavrou-se uma ata e segue em anex para positivar os desejos do seu Valdeci nesse retorno a comissão ele nos apontou indícios de irregularidades que envolveriam outros funcionários do poder público principal mas não quis citar o nome dos mesmos o único nome mencionado foi do ex-coordenador Sebastião Maurício Correio de Pai já falecido informou-nos que a senhora ele aquele caso que ele foi comprando em casa quando ele não era mais funcionário também ouvindo pela comissão teve seu Alvaraz pedido 26 e 10 2011 a cópia foi apresentada na comissão deveria a versão contada pela referida no misto no entanto é diferente sobre o emblemático caso o senhor AFG já comentava neste parecer o senhor Valdeci justifica a cobrança de 2.400 reais feita à família dizendo que seria referente ao serviço de revestimento de tubo e que esse serviço não possui ligação com a prefeitura que o valor de ser pago pela família do senhor AFG seria de direito de terceiros para aquele que o senhor Valdeci intermediou a venda do PT por dela dele o ex-coordenador de conformição o nome de 3 munícipes que poderiam aclarar a questão referente aos valores que lhes estão sendo cobrados nos autos já sendo execução fiscal ajuizados pelo poder executivo municipal em dezembro de 2012 a comissão alertou o senhor Valdeci no sentido de mobilizar essas três pessoas para testemunhar a seu favor no referente processo na tentativa de mostrar que esse valor cobrado na ação não é em sua totalidade de sua responsabilidade por mesma lei cabem-se cabem-se também cabem-se também encaminhar na situação de fiscalização tributária os indícios de irregularidades fiscais apontados pelo ex-coordenador o que será feito logo após a apresentação oficial desse parecer bom, deixa as considerações então vamos para a conclusão da conclusão sobre a existência de fatos adquirados analisando todos os depoimentos documentos e todas as impressões obtidas através das ações atingimos algumas conclusões isto é alguns fatos realmente confirmados peço a atenção dos senhores mais uma vez só para a gente finalizar e a gente poder fazer um silogismo coletivo para ficar claro que não houve manipulação não houve indução de informações 1 o senhor Valdeci recebeu peço e almeje dinheiro adivinho da venda de túmulos não podemos precisar por quantas vezes o fez tal premissa é confirmada por ele mesmo em seu depoimento à comissão e por outras pessoas também o depoimento 2 o senhor Valdeci foi à residência de alguns munícipes para oferecer túmulos essa premissa é confirmada pelos depoimentos e o senhor Valdeci não levou falta 3 o senhor Valdeci foi à residência de alguns munícipes para cobrar parcelas de saluas referentes à venda de perpétuos em uma ocasião o fez até mesmo quando já não era mais funcionário da prefeitura premissa confirmada os depoimentos 4 se eu Valdeci teve que esvaziar os túmulos para revendê-los com ou sem consentimento dos proprietários a comissão não conseguiu curar com toda certeza a destinação dos restos mortais provenientes dos túmulos esvaziados é com muita segurança que a gente afirma isso que eu faço a pergunta que eu me fiz a vocês se ele mesmo disse que intermediava a venda de túmulos que era procurada uma pessoa do Rio de Janeiro que não tinha mais interesse no túmulo para reformar e reatender esse túmulo ele tinha que tirar o que estava dentro do túmulo ou não tinha agora a gente não conseguiu procurar para onde iam os restos mortais 5 descobrimos a existência de um depósito de restos mortais com o assado no cemitério principal além dos depoimentos que confirma a premissa que tivemos pessoalmente diante do referido ainda fechado 6 seu boteci nega ter se apropriado os valores referentes aos túmulos que vendeu disse que apenas intermediava as vendas no entanto não soube formar a comissão o nome de nenhum ex-proprietário de túmulo que o tenha procurado para colocar essa comuna venda 7 existe um desfalque do covo municipal referente à conta do cemitério este desfalque segundo a fiscalização tributária chega a cerca de 215 mil reais valor atualizado à época do ajuizamento da ação proposta para o município em desfavor desse coordenador 8 o senhor Rússio no período em que atuou o procurador municipal concedeu descontos nos valores diferentes a venda de túmulos sem passar pela câmara sem passar pelas exigências da lei complementar 101 9 o valor cobrado nos alvos da ação de execução movida pelo município em desfavor do senhor Valdesir da lei engloba os desfrutos concedidos para evitar o procurador municipal senhor Rússio porque a nossa sociedade não está correta ou seja o que eu estou falando aqui que o valor da fiscalização tributária cobra do Valdesir na ação de execução é errado porque o Rússio não tinha dado desfrutos no valor dos públicos então ele não pode cobrar o total do Valdesir tem valor sim sem cobrar o interdamento do senhor Valdesir isso precisa ser revisto 10 o túmulo da menina ACB foi violado premissa confirmada com as imagens ameaçadas e relatos de funcionários que entendem sobre emendas feitas em túmulos não temos condições de saber ainda se seus restos mortais foram mexidos conforme já comentado o processo judicial que pode no combate vai esclarecer essa questão 11 houve violação não autorizada de túmulos não podemos precisar a quantidade muito menos a finalidade a premissa se confirma com os depoimentos fontes relatos pessoais nossos membros da comissão nós vimos tudo 12 o atual secretário de serviço de todos o atual secretário de serviços urbanos esteve até o momento de encerramento dessa comissão ausente para o cemitério de São José permissa confirmada por vários depoimentos fotografias e pela própria opinião dessa comissão existe 13 não existe uma contradição nos depoimentos do senhor Eduardo e do secretário Nicolau o primeiro acusa o segundo de omissão e este senhor Nicolau diz não se lembrar do episódio em que tem assim supostamente omisso isso é muito grave 14 a enorme maioria dos inícios que chegaram à comissão é referente ao período 2011 2012 por favor peça atenção a você mais uma vez isso porque neste período o setor de fiscalização tributária da prefeitura colocou para funcionar aquele documento requerimento de alvará de perpetuidade familiar que permitiu o cruzamento dos dados venda de trunos e receita tributária das vendas vocês podem perguntar então não houve desvio de dinheiro em outras administrações de cemitério nós não conseguimos apurar com a mesma clareza a mesma firmeza do que os referentes aos períodos 2010 2012 porque antes não tinha esse requerimento de alvará de perpetuidade familiar que permitiu que a gente cruzasse esses dados então a inovação do setor tributário acabou trazendo à tona alguns indícios de início referentes a esse período se não é perseguição que enfim muito claro é que as provas são muito pontuais referentes a esse período seria até mais fácil se eu apresentasse se a gente achasse o usamento de dados referente a outros períodos mas não houve não houve três sugestão das medidas a serem tomadas por parte do poder público municipal a normatização dos atos atidentes ao cemitério principal uma legislação específica sobre a matéria é muito urgente uma gestão mais firme do cemitério com maior participação do secretário de serviços urbanos para verificar de perto necessidades do local especialmente para agilizar a compra de equipamentos para os servidores que no trabalho agilizar a compra dos EPIs escoveiros por favor afirma-se isso com o objetivo de evitar que novos ministros aconteçam instalação de um coordenador do cemitério do quadro efetivo da prefeitura municipal embora o atual coordenador o funcionário Márcio tenha nos deixado com a pressão de ser muito esforçado muito dedicado à causa no que tange a ação de execução já mencionada cabe ao poder público retirar a cobrança referente aos descontos que foram dados pelo ex-procurador municipal nas compras de alguns perpétuos da dívida do grado sobre o Odeci que se falou errado sem revisto a fiscalização tributária municipal cabe a suspeita cada apuração da suspeita das situações que serão pontualmente repassadas ao setor a regularização da situação dos munícipes que foram vítimas dos iminentes silícios aqui apresentados especialmente os casos da senhora S e do senhor OEM já nos noticiados através de administração através de ofício copa para popular de alívio por parte do Ministério Público Estadual especificamente a terceira promotoria da tomada subtração ou ocultação de cadáver e talvez outros tipos que eram colocamos colocamos desde já em ter a disposição para contribuir do cobre fechamento fechamos os trabalhos dessa comissão com duas sensações uma delas é de dever cumprido entendemos que foi feito tudo o que estava a nossa alcance ao longo desses três meses ouvimos 15 pessoas despedimos ofícios recebemos documentos conhecemos de perto o escritório municipal e viveram essas experiências que nos acrescentavam tanto quanto seres humanos a outra sensação pós-comissão é a de indignação indignação com os fatos que nos foram contados e com a impunidade de seus agentes indignação também com a situação dos trabalhadores e para a construção do 5º de São José que foi o geral damos fim a este trabalho acreditando de coração que essas respostas virão do Ministério Público do Poder Judiciário e do Poder Executivo Municipal colocamos-nos à disposição de todos para ajudar no que for necessário é um relatório que saiu nas sessões 6 de agosto de 2013 vereadores João André do Cacir Bolina em geral Pajar Mazzi aqui eu agradeço mensalmente que essa experiência nos uniu muito e eu o vereador Maurício vai no fim muito obrigado nós estamos à disposição para qualquer coisa boa noite aplausos 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 aplausos